Opa! E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, hein? Mais uma vez que eu ia perguntar, essa vez aqui mais um videozinho, mais um abraço do nosso querido Villain Saga, episódio número 8, dando continuidade na sériezinha aí, mano, e parece que vamos ter um duelo, hein, cara? O Torf versus o Esquelet aí, mano. Tá aqui, enfim. Porra! Você é empolgado, mas galera, antes de ir, like fortalece sempre, não se esquece de se inscrever aqui embaixo também, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, se você puder também, eu vou pedir pra você seguir a gente lá no Instagram, e também é claro, se tornar um apoiador ou um membro aqui do canal, né, cara? Exato, quem puder vir membro, tem bastante conteúdo, vale bem a pena e ajuda o canal. Pra todo mundo que já é membro, eu fico nosso muito obrigado, agradecer em especial o Igor, a Taiga, o Daive e o Daniel, muito obrigado, gente. Como foi, tu, galera, muito obrigado por esse apoio, Igão, Taiga, Daive e Daniel, valeu de coração mesmo pela sua ajuda, agradecer a todo mundo que é membro, tá sempre fortalecendo a gente, e também agradecer a galera que tá sempre dando aquele likezinho, comentando, pra dar aquela moral de cria. Cara, agora sem mais delongas, mano, bora lá? Posso furar agora. Então, cara, é... 3, 4, 5... Você tá aí agora quanto mesmo, mano, só pra ter certeza aqui? 14, 15... Voltaram cheio de tesouro pra casa deles. Cheio da grana, né, velho? O saque foi bom, hein, mano? Fosse foi. Ah, a galera já quer até ir com ele já, né, mano? Uhum. Se empolgou, né? O Thorfinn tá com cara de poucos amigos, velho. Já voltou medo. Tomou encarada, velho. Quando o parceiro ali já tá logo com o mão. Ó, virou. Sucesso com a mulherada, hein, cara? O bichão tá todo, mano. Caraca, vai distribuir, hein? É, perdeu um pouquinho ainda, né? Perdeu. O bichão sem, né? Então. Os caras tá botando aí tudo no papel, velho. Aí, é a cerveja, é o fogo, a madeira, ó. É. É, falou palavras mágicas pra ele, né, velho? É, pagando, né? É acreditado, né? Pagando bem, que mal tem, né, velho? Então. E aí, ó. É, tá no quê? Tá no quê? É, sóいました bem. É azar Você viu? É roda do duelo Vambora, cara Que o povo brasileiro, mano Tá louco pra ver essa ação, cara Tá louco pra ver esse duelo, mano Ó, eu quero ir no mínimo, mano No mínimo Muito sangue voando, tá ligado? Mano, o moleque O moleque tá ligeiro, velho Tá liso, mano Eu acho que agora Dá pra ser uma luta de verdade mesmo Tá ligado? Tá, dá sim Lutona mesmo Porque da outra vez Ele tava kid, né, velho Aí meteu três bicas no maluco Mas o moleque desmontou Agora é outros 500, né? Tá Agora não vai ser um pudim Assim, molinha A galera Bem bonzinha aí, né, amor? É como é que ela escolhe, né? Bem bonzinha Aquele ali tem mais dinheiro É crescer, né? Também Se não crescesse Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, né? Olha Já foi Não quer saber, não? Vai tirando Quebrou a distância já, mano Já tá colado Nossa, mas aí Retiro tudo que eu disse, mano Uma porrada só Ele já abriu o distância de novo, ué Uma porrada só Ué, irmão Mas também tá tipo assim Também Se não tivesse forte agora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, né? Depois de tanto vinagre Que ele cometeu, né, velho? Tantas lutas Que ele lutou, já Aí eu mando a sniper Mandou 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 a Lachmetson, né? Puxou o ar Mandou a respirada Olha Nossa Deu puro na hora, hein, velho Puro do gato, hein, mano Aja Mano Pior que agora Tipo, ele tinha conseguido Mandar a band Desarmar o cara Mas ele Ser agarrado, né, velho Sim E o povo tudo feliz Exibição O povo ali em volta, mano É a gente, né, cara? É entretenimento, né, velho Ih, mano Vai dar trash talk Uhum Nossa, ele vai Acho que ele vai Tachutar ele, tá ligado? Vai Olha 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 Ele ainda falou O nome errado Tório Ah, é Já caiu na pressão Pelo visto Mas é óbvio que ele lembra Tá ligado Sim É lógico que ele sabe Mano, quando você ganha uma coisa Quando você perde, mano Você sempre lembra É aquele ditado Quem bate Esquece, mano Quem apanha nunca Tá ligado? Pronto Chutou o moleque É Ah, pronto Aí foi pato, mano Olha isso Patinho Só foi Tomou uma rasteira Bonita, hein, cara Em um ataque Ele conseguiu ganhar Não, e na verdade Foi em um ataque mental, né, velho Ele chutou o moleque Já era Deslocou aí, mano Pô, o cara não precisa usar Nossa, mano O cara nem precisa usar Espada, velho É, mano Eu falei que talvez Não ia ser um pudim, né, mano Mas Olha, não dá pra falar Que foi difícil pra ele, cara Ah, mano Foi tão fácil Sabe o que ele me lembrou? Cara, sei muito bem O que ele te lembrou, velho Me lembrou Pra virar membro do canal É tão fácil Quanto isso, né E nem precisa de trash talk, mano Exato Só em lá Já era, né, velho Você já vira membro, mano Você já tem, ó 180 vídeos aí, ó Que nem esse banquete aí, ó No filé Pra você poder assistir, mano Né, cara Tudo prontinho Organizado em playlist Vários animes exclusivos Todo dia a gente posta coisa nova Exato Ó, eu dou um exemplo aí, mano Já que estamos falando em comida Acabamos a primeira temporada De Full Wars Lá pra quem é membro Bastante coisa legal Exato É, tá na bad, né, cara Uhum Mal banquetão, né Mano, sabe o que esse cara me lembra, velho? Sim Salsicha, mano Descovidou Não é parecido? Olha, é um pouco A barbicha O cabelo Se tivesse um cachorro aí Já era, mano Era o Scooby-Doo Dos Vikings, mano Uhum Eles são até que parecidos Então É um temps É um temps É um temps A mulher Tá conseguindo fazer nada Tá se aguentando Nossa, tá batendo nela, velho Que filho da mãe, né, cara As palavras É Verdade, sim Caraca, mano Como é que é o nome daquele filme mesmo, velho? Do espírito que vem, mano? Pra consolar? Como é que eu vou saber? Nossa, mano Que maneiro Ele Ele é jovenzinho, velho Tá vendo? É, mano Tem que mandar que nem ele já diria Seu Madruga, né, cara? A vingança nunca é plena, mano Matar alma é envenena Ele só tá se Se estragando mais, velho Que é como Ele mesmo comentou A gente também comentou Ele matou Ele vinagrou um monte de gente E até pessoas inocentes Por causa de uma vingança Tá ligado? Uhum Ele tá É tipo aquilo Ele tá virando um monstro Pra vencer outro Rapaz Por pouco, hein? É, ele tá ligeiro, né, velho? Ele achou que era É, ele não golfei em ninguém, né? Então ele tá sempre na Ah, trouxe mais Uma uva, um pãozinho Trouxe Um venzinho O bagulho tá frio Olha Dá pra se dizer Que ele é um escravo Da vingança, né, velho? Uhum Ele tá aí pra Faz o que É, ele Não, mas sinceramente, cara Ele segue ordens, né, velho? Deu pra ver ali Diversas vezes Na real, né? Seguindo ordens, né? Nossa Olha o que que ele tá mandando É, cara Acabou com a moral da minha É, ele tem um ponto, né? Infelizmente, ali a situação que a galera tá vivendo Realmente É praticamente isso Onde ela for Vai ter uma guerra estourando Tá ligado? Vai O país tá em ato Sobre o ataque? Não tem jeito Finlândia Olha, vai contar a história Vai, mano Será que ele ouve desde menino novo, né, velho? Uhum Verdade Agora lembrei até, mano O mercador lá, velho Nunca mais, né, mano? Então Mano, se você... Mano Que belivar, cara Tem que acreditar Quem sabe, né? É É um refúgio, né? Uma esperança pra se ter, né, velho? Cada um tem a sua, né? Exato, mano Mas se você parar pra pensar, mano A terra da onde eles vieram pra essa terra aí, mano Pra terra inglesa Já é um grande upgrade, tá ligado? Que as terras é muito mais fértil, tudo Por isso que eles ficaram e criaram assentamentos, assim Concordo Já é como se fosse uma... Um Vinlândia aí, né? Só que aí tá cheio de guerra, né? Que eles tão tomando espaço, né, velho? E o pior é que isso não vai acabar, né? Porque os caras é full ganância, hein? Exato Não, aí em pessoa, hein, mano? Mano, até agora não mostrou o rosto do rei Será que ele é alguém aí? Mostrou um pouco É tipo assim... É importante, mas é óbvio que ele é importante, né? Sim, é o rei, né? Talvez alguém conhecido No primeiro episódio eles mostram outra figura Quando eles falam de rei, né? Não sei se você vai lembrar, mano Ó o Ragnar aí É? É É que aqui, né, mano Olhos de Águia é sempre esperto, né, velho? Mas eles mostram um cara loiro, tá ligado? Quando eles falam de rei Não sei se é um rei antecessor a esse Pode ser, talvez, tá ligado? Nem vou lembrar do EP1 Estamos no EP8 É Chamo de Olhos de Águia à toa, né, cara? É É Tem um ponto O Ragnar não curte muito, não Tá Não sei se você vai lembrar, né? É É Você vê que também eles vieram pra tomar é tudo, né, mano? Tipo, eles não tomaram só uma área Eles estão cada vez avançando mais e mais Não Os caras querem dominar tudo, velho É É É Nossa, de longe Machado Machado Boomerang, velho E acabou É isso Mais um episódio de Ô, brabo Ô, brabíssimo, né? Mais um episódio de vilã determinado Com sucesso É Tô curtindo bastante o vilã de saga Tá bem envolvente Eu tô achando bem maneiro Mas o duelo foi fraco Ah, é verdade, cara Bem lembrado da parte do duelo É, eu realmente Eu achei que Tanto que eu até falei na hora, mano Eu achei que ia ser um duelo mais Tipo, assim Eu não tava achando que ele ia ser, assim, muito Que, tipo, assim Eu tava achando que ele ia ser superior Mas eu achei que ia ser mais igualado, tá ligado? Uma falada ali é mais franca mesmo, tá ligado? Parecia, né? Porque o que a gente viu do Thorfin, mano É um bagulho que, mano Extraordinário o que ele tava fazendo até agora, né, velho? Então eu achei que ia ter aquele melhor Mas não foi o caso Mas, assim O duelo não foi ruim Só que a gente esperava um pouco mais, né? Tem que dar a nossa opinião verdadeira, né, cara? É Mas é isso Eu agradeço o vídeo que a gente achou até aqui E valeu Falou Falou